Brinca com fogo O fogo queima e é muito perigoso Brinca com fogo O fogo arde e maltrata o coração E muita gente que não vive como irmão Brinca com fogo e ele logo me queimou Pois o que queima bem mais é o fogo do amor Brinca com fogo e ele logo me queimou Pois o que queima bem mais é o fogo do amor Olha o fogo Tenha cuidado e não vá brincar com fogo, meu bem Brinca com fogo O fogo queima e é muito perigoso, meu bem Brinca com fogo Tenha cuidado e não vá brincar com fogo, meu bem Brinca com fogo O fogo queima e é muito perigoso, meu bem Brinca com fogo O fogo arde e maltrata o coração E muita gente que não vive como irmão Brinca com fogo e ele logo me queimou Pois o que queima bem mais é o fogo do amor Brinca com fogo e ele logo me queimou Pois o que queima bem mais é o fogo do amor Tenha cuidado e não vá brincar com fogo, meu bem Brinca com fogo O fogo queima e é muito perigoso, meu bem Brinca com fogo Tenha cuidado e não vá brincar com fogo, meu bem Brinca com fogo O fogo queima e é muito perigoso, meu bem Brinca com fogo Tenha cuidado e não vá brincar com fogo, meu bem Brinca com fogo O fogo queima e é muito perigoso, meu bem Amor, amor, amor Me dá carinho, me dá ver o calor Amor, amor, amor Deixa de briga, deixa de rancor Amor, amor, amor Me dá carinho, me dá teu calor Amor, amor, amor Deixa de briga, deixa de rancor Eu não tenho nada A não ser você Eu sou sua amada O seu bem querer Deixa de tolice E de ingratidão Quero ser a dona Do seu coração Amor, amor, amor Me dá carinho, me dá teu calor Amor, amor, amor Deixa de briga, deixa de rancor Amor, amor, amor Me dá carinho, me dá teu calor Amor, amor, amor Deixa de briga, deixa de rancor Eu não tenho nada A não ser você Eu sou sua amada O seu bem querer Deixa de tolice E de ingratidão Quero ser a dona O seu coração Amor, amor, amor Me dá carinho, me dá teu calor Amor, amor, amor Deixa de briga, deixa de rancor Amor, amor, amor Me dá carinho, me dá teu calor Amor, amor, amor Deixa de briga, deixa de rancor Amor, amor, amor Me dá carinho, me dá teu calor Amor, amor, amor Olha meu bem, nunca mais eu vou esquecer Aquela noite que eu saí com você Tudo que é bom Tudo que aconteceu Olha meu bem, nunca mais eu vou esquecer Aquela noite que eu saí com você Tudo que é bom Sei eu, nunca mais eu vou esquecer Aquela noite que eu saí com você Tudo que eu saí com você Você me deu E naquele escurinho Só você e eu Tudo que aconteceu Eu te pedi muito carinho E você me deu Eu te pedi mais um beijinho Toda energia que vem da Bahia Que passa chegando a alegria do ar Axé, orgoria Axé, orgoria Toda criança que vim tá aqui Dança que faz esperança Dizendo a luz do olhar Axé, orgoria Axé, orgoria Sou o trem da paz e o amor Sou as cores pra te pintar Axé, axé, ya, 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 ya Toda energia que vem da Bahia Que passa cheirando a alegria do ar Axé o doia, Axé o doia Toda criança que finta, que dança Que traz esperança na luz do olho Axé o doia, Axé o doia Sou o doente, a paz e o amor Sou as cores pra te pintar Sou a xai-ai-ai de ioi-ô Sou o doente, a paz e o amor Sou as cores pra te pintar Sou a xai-ai-ai de ioi-ô Sou a xai-ai-oi-ô Toda energia que vem da Bahia Que passa cheirando a alegria do ar Axé o doia, Axé o doia Toda criança que finta, que dança Que traz esperança na luz do olho Axé o doia, Axé o doia Toda energia que vem da Bahia Que passa cheirando a alegria do ar Axé o doia, Axé o doia Toda criança que finta, que dança Quero que você se dá saudade Quero que você venha sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de me pedir chorando Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois Só restou ódio em rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Olha meu amor, não sei porquê Eu fui gostar de você Eu fui gostar de você tanto assim Quando eu me encontro com você Parece até que eu vou explodir De alegria o meu coração Bate, bate, bate a mais de mil Você não vai nem acreditar Quando eu vejo você Sinto até um calafrio Porque te amo Te quero Te chamo Vem meu amor Porque te amo Te quero Te chamo Vem meu amor Onde meu bem andará Eu não me cansarei de procurar Onde meu bem andará Eu não me cansarei de procurar Eu não vou desistir Porque o meu amor É tanto de meu bem E tem muito calor Eu só quero viver Uma grande paixão E ter sempre meu bem Dentro do coração Oh menina lá do interior Pra você canto esta canção Se quiser eu lhe dou meu amor Mas você dá o seu coração Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda E é tão pura como a flor Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda E é tão pura como a flor Meu amor Olha meu bem Vou te deixar Mas é por pouco tempo Porque logo vou voltar Cheia de amor Para te dar Dessa vez eu juro Que eu venho pra viver Vai, 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 vai Tchau meu amor Vai, 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 vai Até logo que eu choco Vai, 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 vai Tchau meu amor Vai, 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 vai Até logo que eu choco Música E tem forró o ano inteiro, de janeiro a janeiro, sem ser São João E tem sanfoneiro, do dedo ligeiro, tocando maneiro, encheu no salão Eita, que foi vai, o fome vem no mexido que faz você E no céu em volta, da melodia o canto de primeira Que é todo o encanto da menina poseira Oh, 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 toca sanfoneiro, do meu amor dançar Oh, 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 faz o forró o brejeiro pro Brasil cantar Oh, 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 toca sanfoneiro, do meu amor dançar Oh, 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 faz o forró o brejeiro pro Brasil cantar Oh, 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 faz o forró o ano inteiro, de janeiro a janeiro, sem ser São João E tem sanfoneiro, do dedo ligeiro, tocando maneiro, encheu no salão Eita, que foi vai, o fome vai, o fome vem no mexido que faz você E no céu em volta, da melodia o canto de primeira Que é todo o encanto da menina poseira Oh, 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 toca sanfoneiro, do meu amor dançar Oh, 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 faz o forró o brejeiro pro Brasil cantar Oh, 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 toca sanfoneiro, do meu amor dançar Oh, 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 faz o forró o brejeiro pro Brasil cantar Eu beijei a tua boca e fiquei apaixonada Porque você me beijou Como nunca fui beijada Eu estou te esperando Muito louca de paixão Pois quem tá te chamando É meu pobre coração Vem, 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 vem Vem matar o meu desejo Vem, 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 vem Eu só quero mais um beijo Vem, 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 vem Vem matar o meu desejo Vem, 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 vem Eu só quero mais um beijo Eu beijei a tua boca E fiquei apaixonada Porque você me beijou Como nunca fui beijada Eu estou te esperando Eu estou te esperando Muito louca de paixão Pois quem tá te chamando É meu pobre coração Vem, 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 vem Vem matar o meu desejo Vem, 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 vem Eu só quero mais um beijo Vem, 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 vem Vem matar o meu desejo Vem, 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 vem Eu só quero mais um beijo Eu beijei a tua boca E fiquei apaixonada Porque você me beijou Como nunca fui beijada Eu estou te esperando Eu estou te esperando Muito louca de paixão Pois quem tá te chamando É meu pobre coração Vem, 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 vem Vem matar o meu desejo Vem, 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 vem Eu só quero mais um beijo Vem, 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 vem Vem matar o meu desejo Vem, 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 vem Eu só quero mais um beijo Vem, 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 vem Vem matar o meu desejo Vem, 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 vem Eu só quero mais um beijo Eu quero viver nos teus braços Eu quero sentir teu calor Eu quero o seu corpo suado Nesse chamegado gostoso do amor Eu quero viver nos teus braços Eu quero sentir teu calor Eu quero o seu corpo suado Nesse chamegado gostoso do amor Meu nego diz que me ama Diz que eu sou tua paixão Me aperta, me abraça, me beija, me bota inteirinha no teu coração Meu nego diz que me ama Meu nego diz que me ama Diz que eu sou tua paixão Meu nego diz que me ama Me aperta, me abraça, me beija, me bota inteirinha no teu coração Vem pra mim, me dá carinho sim Vem, amor, me dá calor Quero ter você comigo aqui Pra sentir o gosto do amor Eu quero viver nos teus braços Eu quero sentir teu calor Eu quero o seu corpo suado Nesse chamegado gostoso do amor Meu nego diz que me ama Diz que eu sou tua paixão Me aperta, me abraça, me beija, me bota inteirinha no teu coração Meu nego diz que me ama Diz que eu sou tua paixão Me aperta, me abraça, me beija, me bota inteirinha no teu coração Vem pra mim, me dá carinho sim Vem, amor, me dá calor Quero ter você comigo aqui Pra sentir o gosto do amor Vem, amor, me dá um abraço Me dá teu calor Chega, nego, me faz um chamego Me mata de amor Vem, amor, me dá um abraço Me dá teu calor Chega, nego, me faz um chamego Me mata de amor Vem, vem sim Me faz um carinho Vamos chamegar Vem, correndo Que estou querendo Meu amor, te dá Vem, benzinho Me faz um carinho Vamos chamegar Vem, correndo Que estou querendo Meu amor, te dá É gostoso Teu amor Pede um beijo Que eu te dou Vem, amor, me dá um abraço Vem, amor, me dá um abraço Me dá teu calor Chega, nego, me faz um chamego Me mata de amor Vem, amor, me dá um abraço Me dá teu calor Chega, nego, me faz um chamego Me mata de amor Vem, benzinho Me faz um carinho Vamos chamegar Vem, correndo Que estou querendo Meu amor, te dá Vem, benzinho Me faz um carinho Vamos chamegar Vem, correndo Que estou querendo Meu amor, te dá É gostoso Teu amor Pede um beijo Que eu te dou É gostoso Teu amor Pede um beijo Que eu te dou É gostoso Teu amor Pede um beijo Pede um beijo Que saudade danada Eu sinto de você Amor, que saudade danada Eu sinto de você Que saudade danada, eu sinto de você Amor, que saudade danada, eu sinto de você Esta saudade pegou de jeito e ficou no peito a me juliar Esta saudade pegou de jeito e ficou no peito a me juliar Esta saudade não me deixa sossegada Quando eu busco e tô curada, ela vem me imagulada Só pra lembrar de você a toda hora O que vou fazer agora, coração vive a chorar Só pra lembrar de você a toda hora O que vou fazer agora, coração vive a chorar Só por você, meu coração vive a chamar Só por você, meu coração vive a chamar Que saudade danada, eu sinto de você Amor, que saudade danada, eu sinto de você Que saudade danada, eu sinto de você Amor, que saudade danada, eu sinto de você Esta saudade pegou de jeito e ficou no peito a me juliar Esta saudade pegou de jeito e ficou no peito a me juliar Esta saudade pegou de jeito e ficou no peito a me juliar Esta saudade não me deixa sossegada Quando eu busco e tô curada, ela vem me imagulada Só pra lembrar de você a toda hora O que vou fazer agora, coração vive a chorar Só pra lembrar de você a toda hora O que vou fazer agora, coração vive a chorar Só por você, meu coração vive a chamar Só por você, meu coração vive a chamar Música Música